Agora eu convido você para entregar uma pizza comigo, vamos lá? Estamos na Travessa dos Lírios, vamos até a casa da Odete, que participou conosco do programa Nova Mulher. Oi Odete! Tudo bem? Tudo melhor agora. Ai, ó, viemos trazer um presente para a senhora que participou conosco, acompanha sempre o programa Nova Mulher? Sim, acompanho sempre, ontem eu cheguei em cima da hora que eu trabalho, né, e daí eu cheguei em cima da hora, liguei, hoje eu cheguei e já tinha terminado, né, eu nem sabia que tinha ganhado. Que coisa boa, mas tem mais um presentinho aqui para a senhora, calma lá, porque na verdade a gente só deu uma parte do presente, né? Claro que pizza sem Guaraná não é pizza, né gente? Então a gente tem que levar o presente completo. E essa garota, como se chama? Como que é o seu nome? A Júlia. É a Júlia? Júlia, você quer tomar Guaraná, Júlia? Quantos anos você tem? A Júlia. Quantos aninhos? Olha lá, vovó, olha lá, vovó. Três aninhos. Três aninhos, que graça, ó, esse Guaraná é para você então. Pois é, Dona Odete, nós fizemos o sorteio, né, como já é de praxe, vocês participaram, o nosso programa tem o quadro invadindo a sua casa, a pizza está uma delícia, tá? Imagina, imagina, sim. Ai, que delícia. Um presente do programa Nova Mulher, muito obrigada, tá? Obrigada, Elisa, muito obrigada mesmo, de coração. Continue participando, sem vocês nós não somos ninguém, não. Participo sim, pode deixar. Mas você não quer entrar um pouco? Vamos entrar, vamos conhecer a casa da Dona Odete no quadro, invadindo a sua casa. Vamos lá, Júlia? Ah, ela tá, não consigo, vovó. Vamos, Júlia, vamos? Entra que nós vamos atrás. Pelo jeito, a Dona Odete estava esperando a equipe do programa Nova Mulher. Jane! Olha só, na casa de quem que eu vim, da minha catequizanda, tudo bem? Tudo. Agora, quem ficou surpresa foi eu. A Odete é sua mãe? Sim. Sério? Sério. Bom, essa eu sei que participa sempre do programa Nova Mulher, né? Sim. Além de participar, ainda participa dos nossos encontros de catequese toda segunda-feira, né, Jane? Sim. E essa menininha é sua? Não, ela é a minha sobrinha. Ah, o seu já é maior? Já. Da Júlia. Ah, não é, a mamãe da Júlia. Cadê a mamãe da Júlia? Aonde? Olha que surpresa, hein, Dona Odete? Eu não esperava, não sabia que a senhora era a mãe da Jane. Não sou eu, se não sou a mãe da Jane. Eu sempre tô participando do seu programa, sempre. Que coisa boa. Cadê a mãe da Júlia? Vamos ver, cadê a mãe da Júlia? A mãe da Júlia tá por aqui? Será que ela tá tomando banho? Ah, tá aí a mãe da Júlia. Oi, tudo bom? Você é a Andressa? Isso. Ah, essa que é a tua mamãe? Ah, essa é a da Júlia. Ah, a mamãe da Júlia. Que coisa bonita. Parabéns, a Júlia é linda. Dona Odete, muito obrigada pelo carinho por ter nos recebido. A gente espera que continue participando e aproveitem bastante essa pizza, viu? Foi feita com bastante carinho pra vocês. Obrigada, Dona Odete. Obrigada por você aqui na minha casa e eu agradeço muito, tá? Janis, um beijo. Até segunda-feira. Vamos embora, nós temos mais gente pra visitar, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Um abraço à vencedora Odete, que nos recebeu muito bem em sua casa e que com certeza saboreou a pizza do Contraria do Show. Continua ligando pra cá, porque amanhã, quem sabe, o próximo pode ser você. Telefone 3544-2277. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho